A Ana Paula Oliveira me escreveu um e-mail contando que tem uma gatinha de dois anos e meio que adotou ainda a pequenininha de uma ninhada abandonada. E tenho também um filho, Manu, de sete anos, que é louco pela bigodinha. Acontece que ela é um terror com ele. Fica de tocaia esperando ele passar e pula nele. Tanto que ele dorme e faz todas as coisas dele trancado no quarto para que ela não interfira. Para você ter uma ideia, ela ama os brinquedos e brincadeiras dele, em especial os legos, que ela esconde por todos os lados. Mas ele sofre porque é louco por ela e diz que ela não gosta dele. Ana de Deus, mulher, chama por favor o seu pequeno. Ele precisa ouvir o que eu tenho para falar. Amiguinho, ao contrário do que você imagina, ela gosta e muito de você. Ela te considera, sabe quem? O irmão dela. É assim que os gatos irmãos gostam de brincar entre si, surpreendendo um ao outro, ficando de tocaia, pulando em cima. Faz parte da natureza deles, é um tipo de treino. Quando a gente pensa na natureza, os animais estão o tempo inteiro treinando para momentos de caça. E olha, amigo, ela está brincando assim com você. E de esconder seu lego. São brincadeiras de gato. Para ela, eu posso quase que afirmar que com certeza é uma brincadeira. Mas para você, você se assusta. Dicas. Amigo, você que vai dar os petiscos para a bigodinha daqui por diante. E você vai ter uns brinquedos para gato no seu quarto. Você precisa abrir de vez em quando a porta do seu quarto e fazer com que ela esteja presente no seu dia a dia. E não somente de vez em quando. Porque quanto mais raro ficar esses encontros, mais ela vai te tocaia. Se é que existe esse verbo. Entendeu? Ana, se você puder me mandar o vídeo da bigodinha tocaiando o seu filho, eu acho que isso ajuda bastante, tá? Você pode filmar e mandar para mim? Boa sorte para vocês, viu? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br Ou nas redes sociais. Participe!